Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Show papá! Mais uma pra tocar nos parelhão, é! Erivelton Music, sentia pressão Alô, dá sua costa, meu pelo, história, tamo junto, é! Se chega em casa do trabalho, tava com rapariga Saio pra bater o racha, tava com rapariga Se vou no supermercado, tava com rapariga É o ciúme danado, dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Alô meu pai, tá aqui o Deni Guerreiro Faz um cá estouro meu filho Alô Degão Marrocos Bar, tamo junto hein Nossa pizza de origuri anual do alumínio Asga Alô Braulino Estorou Alô Bordô, gravação